O deputado federal Marcelo Itajiba parte para seu primeiro grande projeto parlamentar de acordo com as orientações mundiais da ONU. Itajiba pretende apresentar lei que define como crime a negação do holocausto no Brasil. Estamos hoje iniciando um quadro no nosso programa chamando Prestando Contas. Nesse quadro nós vamos ter a oportunidade de receber as pessoas que atuam tanto na vida parlamentar como no executivo para que possam conversar com toda a nossa comunidade sobre essa sua experiência. E é com muita honra, com muita satisfação que estamos recebendo hoje no nosso programa Comunidade no Ar o deputado federal, o nosso deputado federal Marcelo Itajiba. Tudo bem Sérgio, é bom estar com vocês, é bom prestar contas, é bom poder falar com a comunidade, é bom poder dialogar, porque ninguém faz nada sozinho. Para a gente chegar e fazer alguma coisa a gente precisa do apoio de muitos. Eu tive esse apoio, sou grato a esse apoio e espero poder estar aqui sempre prestando contas das coisas boas que nós todos vamos fazer juntos em prol da nossa comunidade. Deputado, já aproveitando o que você acabou de dizer, vamos entrar direto no assunto que é extremamente importante para toda a nossa comunidade. O seu projeto de criminalizar a negativa do holocausto. Por favor, conta para a gente como é que é esse projeto e o que está acontecendo lá em Brasília. É um projeto que nasceu primeiro da própria comunidade. Sugestões que eu recebi de pessoas que têm essa preocupação, que me possibilitou trabalhar em cima do assunto, verificar que alguns locais do mundo hoje procuram negar o holocausto e isso não é possível. Em razão disso, fiz um projeto de lei criando a criminalização da negativa do holocausto e de outros crimes contra a humanidade com o objetivo de disseminar a discriminação. Quem praticar esse tipo penal será enquadrado. Por isso a gente precisa hoje do trabalho de todos nós para que a gente veja essa lei aprovada o mais rápido possível. Isso tem uma tramitação demorada no Congresso Nacional e acho que quanto mais a gente puder falar com os nossos líderes de partido, com os presidentes de partido, com os líderes políticos, para que essa lei seja votada o quanto antes e aprovada o mais rápido possível. Eu acho que isso beneficiará a todos aqueles que foram vítimas de crime contra a humanidade na sua existência. Por exemplo, os escravos na África, os índios nas Américas e, principalmente, o povo judeu que sofreu praticamente um extermínio com a morte de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial no século passado. Deputado, aproveitando a sua presença aqui, nós estamos realmente muito interessados em apoiar de forma contundente esse seu projeto. A Federação Israelita já está agindo no sentido de mandar manifestação a todos os partidos políticos. Já vamos fazer um movimento bastante grande, inclusive dentro da comunidade, para lhe dar a sustentação importante para a aprovação desse projeto. E eu queria lhe perguntar como que lá em Brasília isso está acontecendo em relação aos demais deputados. Olha, eu estou fazendo um trabalho de conscientização. Isso, possivelmente, vai ter que tramitar pela Comissão de Direitos Humanos, depois pela própria Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou o terceiro vice-presidente, para depois ir a plenário da Câmara e depois ir também a votação no Senado. Então, eu acho que se nós trabalharmos juntos, fizermos pressões junto ao Parlamento, com certeza, o quanto antes, nós veremos essa lei aprovada. E temos que trazer para essa nossa luta os outros movimentos, porque o que, na verdade, nós estamos fazendo é lutando contra qualquer tipo de discriminação racial. Deputado, eu queria registrar também uma questão que é muito importante, que todos nós percebemos e que traz, no bojo da sua lei, uma questão que a nós nos preocupa. A partir do momento em que negar o Holocausto for um crime em nosso país, também haverá, com certeza absoluta, uma participação ativa do governo brasileiro, quando há a tentativa de negativa do Holocausto feito por outros países. Portanto, é extremamente importante que todos nós passemos a apoiar, de forma direta, sem subterfúgios, essa sua lei, pode ter certeza que nós, do Rio de Janeiro, seus eleitores, não iremos lhe faltar no apoio mais que importante à aprovação dessa lei. Eu acho que a comunidade tem um papel importante, sim, não só na questão da aprovação da lei, mas também de fazer com que os nossos governantes vejam essa questão com muita seriedade. Não é possível que países no mundo hoje procurem negar um fato que todos sabem, que foi trágico, foi a maior barbaridade praticada contra a humanidade, o que aconteceu no século passado, em 1940, feito pela besta nazista. Então, em função disso, nós temos que nos unir todos na busca daquilo que é o nosso ideal, reconhecer que aquele fato não pode jamais voltar a se repetir. Deputado, aproveitando também, mais uma vez, aproveitando a sua presença e prestando contas, nós sabemos que o senhor é relator de uma comissão que trata da maioridade penal. Gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre esse tema. É um tema bastante importante, a discussão que hoje já se trava no Senado Federal, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e eu sou o relator dessa matéria nos projetos que tramitam na Câmara Federal. Que nós temos uma posição de que o jovem de 16 anos de hoje não é mais o jovem de 16 anos do século passado, nos idos de 1940. O jovem de hoje tem a consciência de que os seus atos devem ser responsabilizados quando praticados de forma a ofender outras pessoas. Hoje o jovem, aos 16 anos, já pode ser emancipado para todos os atos da vida civil e para todos os atos da vida comercial. O jovem de 16 anos já pode votar para Presidente da República, Governador, Deputado, Senador, Prefeito, e eu acho que esse jovem também está preparado para ser responsabilizado pelos crimes praticados. Obviamente que nós não vamos levar esse jovem para a mesma cadeia aonde se encontram os adultos, mas que ele tem consciência do delito praticado, isso ele tem. E por causa disso, ele pode e deve ser responsabilizado. Deputado, eu quero encerrar essa nossa conversa, esse início do quadro prestando contas, dando testemunho pessoal da facilidade com que a gente tem de ser recebido em seu gabinete. Então todos nós, da nossa comunidade, que tivemos oportunidade de visitar Brasília, posso dizer a todos vocês que nós temos um amigo, um amigo que está de portas abertas e recebendo de nossa comunidade tudo o que for importante para nós. Eu quero deixar os microfones, a câmara aberta para as suas despedidas. Olha, eu acho que em primeiro lugar eu tenho que agradecer o apoio que eu recebi de toda a minha comunidade nessa eleição. Foi muito importante a gente ter chegado lá, poder novamente ter um representante do Rio de Janeiro, membro da comunidade judaica, no Congresso Nacional. Já tivemos importantes representantes no passado, e eu pretendo representá-los com muita honradez e dignidade. Contem comigo, porque juntos nós iremos fazer a diferença no Congresso Nacional.